Olá pessoal, passando aqui para deixar uma palavra, uma meditação, uma meditação rápida para o coração de todos nós. Se formos olhar para a forma que os irmãos de José tratavam, a gente vai entender que os irmãos de José não davam a ele nenhum valor. Que para os irmãos de José, ele não tinha nenhum valor. A gente vai entender isso aí. Só que a gente vai ler na Bíblia que os irmãos de José vendeu ele. E se os irmãos de José vendeu ele, se alguém pagou um preço por José, na verdade José então tinha valor sim. Porque ele não foi dado de graça. Aqueles que possuíram José, não possuíram José de graça. Pagaram preço por ele. José custou algo, José custou um preço. Então isso indica que José, ele tinha valor sim. Não é porque os irmãos dele o tratavam de uma forma tão desprezível que isso significava que ele não tinha valor. Não, José tinha valor sim. É tanto que pagaram preço por ele. Aqueles que o compraram. Pagaram preço por ele. E olhando nessa palavra eu faço uma analogia. Muitas vezes as pessoas tratam a mim e a você de uma forma que a gente se sente muito pequeno, muito pouco, sem valor. A gente muitas vezes se sente sem valor pela forma que as pessoas nos tratam. Vamos dizer assim, entre aspas, os irmãos nos tratam. A gente se sente muitas vezes muito sem valor. Mas eu quero dizer pra você algo de Deus. Você foi comprado. Você tem valor. Porque você foi comprado. E você foi comprado por um preço muito alto. Não foi a preço de prata, nem ouro, nem moeda. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus o Salvador. Você foi comprado pela vida de Cristo. Cristo, ele deu a vida dele por você e por mim. Então isso significa que nós temos muito valor, sim, na presença de Deus. Independente do que o mundo acha de nós, depende da forma que o mundo nos trata. Temos valor, sim, na presença de Deus. Porque fomos comprados por Jesus Cristo. Pelo seu sangue precioso. Pela vida do Cordeiro, fomos comprados. E isso significa que temos muito valor. Eu passei aqui pra dizer pra você que você tem muito valor na presença de Deus. E que Deus te abençoe nessa manhã. Fica com essa palavra. Você é precioso pro nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe.